Ludwig van Beethoven foi o pai do romantismo na música. Ele colocou todas as emoções do ser humano em suas composições, através inclusive de brilhantes concertos para a piano e orquestra. Haydn e Mozart organizaram a música clássica. Beethoven a fez explodir. Esse é o concerto número 5, chamado de O Imperador, é o maior exemplo disso. O Imperador 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 O Imperador